Oi, aqui é o Jadu e mais um Nuntucket. Eu vou recomeçar que ele foi só mais pra demonstração e também eu já joguei um pouquinho mais, já peguei algumas percepções melhores de jogo. Então, eu só vou fazer o tutorial pra pegar aquele 3x de 3x de força. Ó o Córter. Bom, vou tentar ver se consigo trazer o mesmo tempo. Não, ixi, tá meio baixinho. 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 Não, ixi. Não, ixi, tá meio baixinho. Não, ixi, tá meio baixinho. Eu vou deixar o seu lado. E aqui, tem um navegador? Não. Não, não tem nenhum navegador. Mas já tem um caçador de baleia mesmo, né? Então, eu vou ter que pegar esse daqui. Eu posso pegar todo mundo aqui. Até que daria. Vamos lá. Eu não... As vezes eu costumo ir pra outros... Outros lugares, principalmente pra... Hum... Muito longe. Pra Horta, que fica... Perto de... É uma cidade mais perto de Nantanket. E dá bons... Marinheiros. Não dá muita outra coisa também, mas... Dá uns bons marinheiros e as vezes uns bons barcos, mas não dá pra evoluir. Eu costumo... 6,5 horas depois... Embora... Eu diminui porque eu lembrei que eu vou ter que comentar. Provavelmente eu... Vai atrapalhar na narração, né? Mas as músicas são boas. É uma coisa... Esse jogo vai dar pra fazer uma coisa que é... Falar... Com vocês... Sobre coisas fora do jogo. Eu costumo... Eu costumava fazer isso mais... Ixi, já pegamos dois logo de cara. Eu costumava fazer isso mais antigamente, mas... Acabou que eu... Minecraft... Muitas vezes... As partes... Interessantes... Não ficam... Ou... Eu acabo cortando as partes que eu não falo nada de interessante. Geralmente. As vezes... Ficava saindo porque... Senão não vai fazer sentido depois... Algum lugar que eu passei, algo assim. Ou ficar muito pequeno. Mas... Nossa, ele é muito forte pra esses... Pra esses iniciais. Só que... Antes dele... Ficar... Menos... Menos forte não, né? Não. Antes dele ficar... Não tão... Forte... Inco... É... Antes dele ficar... Não... Antes dele não ficar forte... Ficar fraco perto do... Das... Das baleias... A gente consegue... A gente não consegue upar o outro, na verdade. Não, não, não. Ixi, já deu problema. Um men... Um homem caiu. Durante a tempestade. Eu tenho que escolher o que fazer pra salvá-lo. Eu... Jogo uma corda... Pra tentar salvá-lo. Ele tem 70% de morrer. E ainda o... Lúter. Ah, o Lúter é o mais fraquinho. É até uma boa coisa fazer isso. De... Escolher... Pegar... Navegadores... Tripulantes. Tripulantes. A palavra é tripulantes. Eu esqueci disso. De regiões diferentes do globo. Porque isso dá... Você fica mais fácil de reconhecê-los pelos nomes. Alguns. Às vezes. Mas... Geralmente fica. O que geralmente tem que fazer é... Amarra uma corda ao redor de outro homem. Tem... Incende ele pra salvar... O... Pra resgatar. Tem... Uns 40% de... Dá muito errado. Mas geralmente dá certo. Só que esse jogo tem uma certa fama de dar errado... As coisas... Os dados... Quando a gente tá... Quando as pessoas estão gravando. Mas... Podemos deixá-lo pra trás. Ele vai morrer. Poder... Poder enviar um... Um... Barco de... Baleia. De pesca. De baleia. Mas... Vai demorar e ele morre. Então... Vamos aqui e... Beleza. Salvamos os dois. E chegamos em horta. Entramos em horta e... Ó. Esse... É bom porque tem... A taverna com os três. E ainda bem que eu não peguei e não vim aqui. Porque o pessoal tava meio fraquinho aqui. Ah, mas se eu tivesse deixado... Eu conseguia um prestigio a mais. Conseguia pegar... Já com... Nível três, ó. Não, não, não. O Gonçalo. Dia marinheiro. Só que não adianta. Porque se eu jogar esse pra fora... E não daria, né? Eu precisaria de um nível dois. Não de nível três. Então... Não deu tão nenhum certo. Errado. Eu deveria ler os jornais, né? Mas... Uma das coisas... Descobri... Uma no... Um novo local no Atlântico Norte. E eu tenho que ir lá descobrir. Depois eu volto pra cá pra... Receber o pagamento. O pagamento é... Mais ou menos. Mas... Até que é bom. Não dá tanto quanto... Quanto você consegue... Com as caças de baleia madura. Madura. Baleia adulta. Vem da boa. Aqui, ó. Dá... Duzentos. Mas... Como a gente tá bem fraquinho... Vale bastante. Mas... De início do jogo vale bastante. Depois... Acaba mais... Pra você pegar... Baleias novas. Mas... Ah, é. Isso daqui... É uma baleia que dá... Tem mais... Tá. É... Que a gente tá com um cara... Nível 2 de caça. Então... Mas, ó. Ela dá 6... A... Recim-nascida dá 6. De... Quanto tá aqui? 27. E aqui... 23. Vamos pra horta. Depois a gente... Tem que passar também... Na Escócia. Da 6 de... Bo... Bloobler. Eu acho que é gordura. Aqui... A gente já vai pegar... E vai nadar... E vai... Vai... Ancorar de novo... Porque não dá pra pegar. Mais trabalho aqui. Então... Nossa, já tá... Caçando aqui. Hum... Dá pra vir por aqui? Que... O prank tá tudo inativo, né? Setembro... Esse daqui também... Às vezes... Aaaaah... Não, 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 não... Ué... O pirata não me atacou. Estranho. É bom vir por aqui por dentro... Vim por aqui por dentro... Porque tem isso daqui, ó. O seu navio passa ao longo da costa britânica. Um homem traz um... Um... Jornal. Você leu isso, Capitão? O novo governador em chefe de... Huntson Bay... Que é essa baía aqui... No Norte do Canadá... Não... Huntson's Bay Company... Of... Ofereceu um... Grande prêmio... A qualquer um que achou evidência de... James... Knites... Ah... Da expectação... Perdida de... Do Cavaleiro James. E nós famo... Vamos visitar Londres pra mais informação. E... O governador... O assistente do governador-chefe... Riu quando a gente explicou porque a gente tava lá. Quando ele... Percebeu que era sério... Ele passou vergonha. Dois mil anos depois... E derrubou... A gente foi receivedo pelo... Pela assistentes do governador-chefe, ele riu da gente... Pè... Quando ele disse que era sério... Ele se desculpou e deu as coisas pra... Como a gente vai chegar lá? E a gente tem que chegar pra cá. Foi a última rastro dele. Dá pra chegar lá sem problema. Isso mesmo porque vocês vão ver o que acontece quando dá problema. Não quando dá problema, mas... Ah, gente, estamos em Março. Não vamos estragar. A gente até pode, pode. Isso daqui é no Atlântico Sul. Acho que dá. Aqui, esse game só tem que ir. Aqui. Aqui. Pronto. A gente não vai seguir essa linha. A gente vai pra cá. Pode ter linha reta. Não tem tanto problema. Eu geralmente admito que eu gosto meio de seguir as linhas de vento. Geralmente dá certo quando a gente faz isso, mas... Ah não, a gente pegou a área sem vento. Ah, voltou. Ah, caiu sem ar e o vento. Bom, como isso é um dos motivos que vai demorar e vamos ter tempo pra falar sobre outras coisas. Ah, já ficou pronto, né, Tuckett? Ainda bem que eu tive a ideia de pegar ali antes de descer. Se não, a gente só ia pegar na volta. Isso ia demorar. Mas de fato a gente tinha que pegar ali, né? Eu gostaria de perguntar também o... Nossa, estamos bem atrasados. Que que... Ah, não dá. Então, vamos atacar. Não tem problema, a gente pega a madeira. Ou a gente podia dar comida. Esqueci de ler, né? A verdade, né? Ou a gente luta contra uma canoa de guerra. É pra ser uma canoa, não duas. Tudo bem, vai ter mais comida e mais madeira. Ah, beleza. Já começou a estunar. E a Logo que era mais forte, mas... Ele já matava direto. Aqui não. Aqui a gente apanha um pouquinho. Beleza, não tem efeito. O que que vocês querem de novo? O que que vocês... Se gostaram do... Talvez tem uma certa reorganização canal... O... Também o... Caramba. Não dá saindo os dados certos. E... E ele tem que morrer no próximo. E a gente tem que derrubá-lo no próximo. E provavelmente ele vai usar a curéia. Vai se curar, beleza. Se a gente não... Se a gente não... Se a gente... Ah, bele... Ah, droga. Agora o Nicolas morre. Ah, não, não. Beleza, tá com a gente. É, então... Se a gente não derrubar o agora... Dá pra derrubar, beleza. Eu tô falando muito beleza, né? Mas ganhamos. E a gente consegue a informação que precisava. E... Ó, a gente conseguiu madeira. Isso é bom. E eu esqueci de ler de novo, né? O que que era da expedição. Mas... Ah! Saiu a próximo ponto onde a gente tem que investigar. Passagem norte. Que foi o que eu entendi. A gente tentaram a expedição ir pra saber. Se tinha passagem aqui. E... Isso daqui pode dar muito errado. Que a gente achou um novo ponto de... E a gente tá muito ferido. Vou ter que ir assim. Porque... O cara que tem realmente... Não tem condição de lutar. O cara que pode lutar realmente. Que dá... Pra matar realmente. Pode lutar. Mas também não tem problema. Porque... A gente pegou o resenacido. Resenacido não tem tanto dano. Ah, beleza. A gente conseguiu. Por sorte, a gente não morreu. Nem ninguém morreu ainda. Mas... E aí já passou por uns apertos aqui. Por causa dos dados. Mas deu sorte. Deu umas 12. Isso daqui... É, deu o mesmo do... Ah, já chegou uma ponto de migração. Ó. Que... Que... Nenhum dos dois. Vamos... Generoso. É bom que a gente acaba ganhando mais... Lá, ó. Que o grid. Que o... Pão duro. Vamos pra quê? Que... Eu esqueci de falar, né? Peguei um... Vamos dar o corte e eu falo... Da missão que eu peguei depois. Aqui. Eu tinha esquecido de falar, né? Peguei uma... Missão de... Achar o... Um barco perdido. Que estava em direção a Cape Town. Cidade do Cabo. E... A principal quest que a gente tem, na verdade. É que... A gente tem que... Conseguir... Level 25. Pra conseguir... O... Level 25. Prestígio de 25. Pra conseguir informação sobre a Moby Dick. A gente pode... A gente pode laçar. Como a gente tem... O... Nikos. Que tem esse... Essa skill. De... Rápido. A gente pode tentar... Acertar elas com um arpão. A gente achou o barco. Que está sendo atacado por uma criatura do mar. A gente pode... Descer nos barcos e atacar. Ou atacar daqui de cima. Tem muita chance de dar dinheiro. Só que daqui de cima. Só que tem pouca chance de sucesso. E quanto que a gente tem de comida? É melhor tentar aqui. E conseguimos. Beleza. Então a gente vai pra... Cá. Quanto tempo tem? 86 dias. Isso não é muito bom não. Isso daqui tem quanto? É. Vou ter que parar em Batuba. E de lá descer. Vim pra cá e pra cá. Mas já vamos entrar no porto. Depois na volta a gente pega as coisas. Tem... Ah é. Essa daqui não tem missão. Aqui. O porto do Brasil. Só tem... Cabine Boy. Bom. Aqui só tem Cabine Boy. Jornal nível 1. Então não dá pra... Só dá pra ver as notícias. Não dá pra comprar nada. Não dá pra comprar nada. Não dá pra pegar nenhum... Trabalho. Então só dá pra comprar no mercado. Até que é mais ou menos carinho. A água é... A comida é carinha. Bebida é um... Até que é. E a gente... A gente comprou tudo... Não. A gente não tem dinheiro pra comprar as coisas. Não. A gente tem dinheiro pra comprar as coisas. Ah. A gente não tem espaço na carga. E já estávamos cheios por causa da carga. Que a gente tem. A missão de carga que temos. De... Entregar pra Cocoa. Coroca... Coro... Rareca. Que é lá na Nova Zelândia. Na Ilha Norte da Nova Zelândia. Ixi. Quebrou. A gente bateu aqui. Deu algum incidente que a gente perdeu coisas do barco. Pausa, pausa. Que... Tá trabalhando. E foi o Luter que evoluiu. Como a gente já tem um... Arponer? Arpa... Ar... Não seria arpador. Seria arpoador? Não sei. A gente vai ser um... Ter um homem de armas. Que é um... Mais... Contra outros homens. Então aqui... A gente vai pra cá. Tipo piratas e guardas. Que tem algumas missões. É importante porque a gente... E também vai ter o canhão. Mas... Ajudar com o canhão. Ajudar com o canhão. Ajudar com o jogador. Ajudar com o canhão. Obrigado.